Galerinha do Arduino, boa tarde. Projetinho com o Arduino aí, essa maravilha. Vamos lá. Vamos. É. Projetinho aí, ainda falta incluir alguns sensores, algumas coisas. Tá só a inicial, mas... É assim que funciona o Arduino. Certo? É isso aí, galera. Segue. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.